Qual é o mais belo e mais incrível que agora? Vocês não são do meu nível Obrei os desprovidos de riqueza e de beleza Isso é o Karate na morte, essa é minha natureza Fundidão e compás Trapo Sua fumaça não me mataria nem com mil ataques Passos Misele é bota, essa é a minha verdadeira raça É tão linda, sou só obra feita Essa é minha beleza perfeita Farei do seu sangue aquarela Cita pra minha tela